Hoje eu vou fazer um farm muito importante aqui em PlanetCraft, que é o farm de nitrogênio e metano. Eu vou colocar várias dessas máquinas aqui, ó, pra gente coletar nitrogênio e metano, a beça aqui no jogo, porque a gente tá em busca de automatizar completamente essa nossa base, pra gente conseguir muito terra token. E os planos aqui mudaram, porque até então eu ia vender muita haste de urânio pra conseguir grana, o terra token aqui dentro do jogo. Porém eu vi que não tá muito difícil da gente fazer muito pulsar de quartzo aqui e ganhar muito terra token, porque o pulsar de quartzo ele vale 25 terra tokens. E eu percebi aqui jogando em live que eu tenho basicamente todos os recursos aqui farmando pra gente fazer aqui, ó, o pulsar de quartzo. Porém ele vai aqui, ó, cartucho de metano e eu também preciso do nitrogênio pra gente fazer mais placas de circuito, que é outro item que vaga bastante também, porém eu quero fazer essas placas de circuito pra colocar outras tecnologias aqui em ação e construir muito mais aqui drones também pra automatizar muito a nossa base. Então hoje eu vou tá fazendo esse farm, porém, antes da gente tá indo fazer esse farm, esse foguete aqui, ó, retornou pra gente com uma nova tecnologia, né, uma peça de construção que eu tinha comprado em um dos meus vídeos passados e esqueci de resgatar aqui, que é o compartimento de vida de 3x3, que eu paguei 10 mil terra tokens. Então deixa eu resgatar isso aqui, né, vamos pegar lá, só que, aliás, já vou colocar aqui esses foguetes pra um seguinte, ó, esse primeiro eu até já coloquei pra exigir essa vara de urânio, porque eu dei uma ampliada mais ainda nos nossos farms aqui de urânio e hoje eu vou colocar também pra começar a fabricar essas hastes de urânio pra já ir vendendo, eu já quero que esses foguetes aqui comecem a trabalhar, porque a gente precisa fazer muito terra token pra poder comprar tudo que tem aqui na loja. Então deixa eu pegar todos esses foguetes aqui, ó, e eu vou colocar aqui pra eles exigirem essa haste aqui, ó, de urânio em todos eles. E depois aí que a gente desbloquear aquela tecnologia, eu vou lá na nossa farm de urânio dentro da caverna e vou colocar pra eles fabricarem muito urânio lá. Ó, já coloquei todos aqui pra exigir a vara de urânio, agora é o seguinte, vamos lá desbloquear essa tecnologia, peça de construção que eu tanto queria. Gente, essa peça aqui vai mudar completamente o design aqui, ó, da minha base. Essa parte superior mesmo aqui, ó, não vai ter mais essas colunas centrais, porque agora é um compartimento de 3x3 livre, totalmente livre. Isso aqui é muito bom. Deixa eu clicar aqui, ó, vamos lá. Vem aqui, ó, em decodificar um microchip de diagrama. E tá aí, ó, liberou pra gente. Deixa eu ver o que que é pra construir, o que que ele usa. Ó, tá aqui, ó, compartimento de vida 3x3. Vai 3 ferros, 3 titânios e 3 superligas. Tranquilo pra fazer isso aqui, fácil, fácil. Agora é o seguinte, eu quero automatizar lá a produção da vara, né, da haste de urânio, pra gente já começar a vender. Eu quero vender aquilo ali enquanto eu faço outro farm. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, eu preciso colocar lá um autocraft. Ó, pra fazer o autocraft a gente só precisa de 2 osmios e uma haste de superliga. Deixa eu pegar o material aqui, porque a gente já vai pra lá. Já vou colocar aí pra fabricar as hastes de urânio, pra vender enquanto a gente faz a outra. Eu tô com muito pouco haste de superliga aqui, mas não tem problema não. Pega todas essas aqui, ó, peguei 4. Eu não sei se eu vou usar as 4, será que eu faço 4 lá só pra ir mais rápido? Pode ser, né, eu acho que vai ser bom isso. Ó, vamos pegar o osmio aqui. E é isso, tá tudo certo. Bora lá pra nossa caverna de farm de urânio. Eu vou colocar lá pra fazer essas hastes, porque eu quero já ir acumulando aqui bastante terra token. Pra quando a gente for construir nosso centro comercial, já tá tudo certo. Ó, bora clicar aqui, ó, em farm de urânio. Hum, eu acho que eu devia ter pego ferro, hein? E olha só como tá a nossa farm aqui, ó, de urânio. Eu ampliei mais ainda em live. Eu entrei em live com o pessoal. E eu coloquei mais máquinas aqui, ó. Cara, tá gigantesco esse negócio. E agora é o seguinte, eu tenho que colocar essas máquinas aqui em algum canto pra elas irem construindo aqui a haste e já levando pros foguetes. Só que eu não sei se eu vou conseguir pôr no chão. Eu acho que não dá pra colocar no chão. Deixa eu ver. É, eu vou ter que colocar em cima de alguma plataforma. Será que aqui em cima eu consigo colocar assim num cantinho, ó? Ah, ele não deixa também. É, eu vou ter que fazer uma plataforma de ferro. Se eu colocar aqui, eu acho que ele não vai alcançar. Deixa eu fazer um teste. Eu vou colocar uma aqui assim, ó. Aí, ó, eu coloquei, só que tá longe do raio de alcance, tá vendo? Deixa eu ver se ele vai alcançar. Ó, ele não tá alcançando nenhuma máquina, aqui não dá. Então, eu tiro aqui e eu preciso de uma plataforma. Eu vou arrancar essa plataforma aqui, ó. Agora, deixa eu ver aqui um lugar que dá pra mim colocar. Nossa, velho, como é que eu vou enfiar um negócio aqui no meio? Acho que vai dar ruim, hein? Pra pegar todas essas máquinas aqui, eu acho que eu não vou conseguir. Cega a fundação, deixa eu ver se dá pra encaixar em algum lugar. Ó, eu consigo colocar ou aqui na frente assim, ó, ou se não, dá pra colocar o negócio até voando assim no aleatório, né? Só que eu não quero fazer isso, né? Porque é muito bug, né? É muito bugado, ficou muito feio. Outra coisa que dá pra fazer aqui também é o seguinte. Tem essa pedra enorme aqui no meio, dá pra eu colocar um pouquinho pra cima da pedra assim, ó. Ó, parece que tá apoiado na pedra, né? Parece, né? Parece bem de longe que tá apoiado na pedra. Só que assim, isso não é algo definitivo. Isso aqui é só pra gente ir farmando uma grana por enquanto. Então, eu acho que por enquanto eu vou deixar aqui, ó. Vamos colocar aqui já um autocraft. Ó, coloca um aqui em cima. Deixa eu ver, vou colocar ele mais pra cá, aliás, ó. Coloca aqui, ó, aqui ele tá pegando um raio bem legal, ó. Deixa eu ver quantas máquinas ele tá pegando. Ó, aqui ele já tá pegando nove máquinas, já dá pra fazer bastante haste de urânio. Então, bora lá. Vamos colocar aqui, ó, haste de urânio. Ó, ele já começou a fazer e vamos colocar aqui, ó, pra ele fornecer essa haste. Beleza, eu coloquei o fornecimento. Agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar duas máquinas aqui, ó. Coloca mais uma aqui na frente, ó. Ó, coloca mais uma aqui. Eu acho que duas aqui tá bom. Vamos colocar aqui pra fazer haste de urânio também. E também pra fornecer aqui haste de urânio. Beleza, ó. Tá as duas máquinas aqui. Eu acho que essas duas máquinas aqui nesse ponto é o suficiente. Agora, eu tenho que colocar uma aqui, ó, desse lado, ó. Só que eu preciso fazer aqui uma plataforma. Deixa eu ver se consigo pegar um ferro aqui. Aí, eu vou desmontar essa plataforma aqui mesmo, ó. Desmonta essa fundação aqui, ó. E vamos lá. Por enquanto é provisório. É só pra gente fazer granas. Só umas granas rápidas aqui. Depois aqui, eu vou colocar mais máquinas ainda, tá, gente? Só que eu pretendo lotar de máquina aqui, ó, de extrator pra conseguir muita grana daqui. Só que por enquanto eu vou deixar assim, porque agora o foco é fazer pulsar de quartzo. Até então, eu só ia vender haste de urânio. Só que agora eu quero pulsar de quartzo. Bebe uma água aqui, ó. Come o negócio e beleza. Pulsar de quartzo tá dando muito terra token. E por que não fazer o item mais caro, né? Vambora. Vamos fazer o item mais caro de uma vez. Ó, coloca aqui. Eu acho que não vai pegar muitas máquinas aqui não, hein. Deixa eu ver. Ó, pegou um total de quatro máquinas. Quatro máquinas, já dá pra fazer algumas hastes aqui, ó. Ó lá, já fez uma vara de urânio aqui. Dá pra fazer, dá pra fazer. Deixa eu ir fazendo aqui, ó. Vamos colocar com fornecimento também. Beleza. Essas quatro aqui, eu acho que não tá pegando no raio daquela outra máquina lá. Essas máquinas que estão aqui no canto, ó. Eu acho que aqui já tá pegando tudo. E ó, os drones, ó. Os drones já estão fazendo o caminho, ó. Já estão levando. Será que eu coloco a outra aqui? Eu acho que eu vou colocar mais uma aqui. Já era, hein. Aqui tá pegando nove. Qual total aqui que eu tenho? Nossa, eu tenho muita máquina. Ó, basicamente aquelas máquinas aí na frente não estão pegando. Vamos colocar aqui mesmo. Vou colocar só mais um aqui e já tá bom. Porque isso aqui já vai me adiantar bastante coisa. Vamos colocar aqui, ó, pra fazer a vara de urânio. E vou colocar também aqui pra fornecer ela. Aí, beleza. Coloquei aqui, ó, pra fazer e pra fornecer. Tá, beleza. Já era. Bora pra base aqui. Deixa eu ver se eles já estão trazendo a vara de urânio aqui pros foguetes, ó. Deixa eu ver se já saiu algum foguete. Não, por enquanto não. É, não tá produzindo tão rápido assim ainda lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já trouxe alguma. Ó, já trouxe bastante, hein. Já estão trazendo logo, logo esses foguetes aqui já começam a sair. Deixa eu ver. Ó, tá enchendo aqui primeiro. Ó, já encheu mais um pouco do outro. Aqui, deixa eu ver. Ó, aqui tem umas outras hastes que estavam aqui dentro já. Beleza, eles estão trazendo. Logo, logo esses foguetes aqui já vão estar saindo de forma automática. É só eu habilitar aqui, ó, pra ele ir automático. Aliás, já tava habilitado isso aqui, né? Ah, é só o primeiro aqui que tava desabilitado. Ó, o resto já tá tudo habilitado pra ele sair de forma automática a hora que encher. Isso aqui estiver cheio já vai sair e já vai vender. Agora que essa parte aí já tá automatizada, bora lá fazer o nosso farm de nitrogênio e metano. Gente, isso é essencial pra gente fazer as placas de circuito e ampliar toda essa parte de automatização aqui do game. Então bora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar uns ferros pra fazer as plataformas porque eu vou tentar fazer isso em cima d'água. Então vamos pegar um pouco de ferro aqui, ó. Aí, isso aqui eu acho que já dá de ferro, já tá bom. Ó, eu vou fazer nessa parte aqui o nosso farm. Só que é o seguinte, tem esse monte de planta. Será que ele vai construir? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a fundação. E eu quero colocar aqui, ó. Ah, que constrói mesmo tendo planta, ó. Então beleza, deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar, não sei se eu coloco mais pra cá. Ó, a partir daqui mais ou menos. Ó, constrói um, faz o outro aqui do outro lado. Dois, aí. Eu vou fazer em formato de corredor mesmo. Eu acho que vai ficar bem da hora, assim, ó, fazendo corredor. Aí, ó, segura a contra pra não sumir. Deixa eu ver, aqui já tem três. Vamos ver, quatro, cinco. Tá muito pequeno isso aqui, hein. Seis aqui, ó. Sete. Não, pera. Já perdi as contas. Pera aí, deixa eu contar esse negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, aqui já tá chegando aqui na borda. Aqui eu acho que eu não vou pôr, hein. Deixa eu ver, vamos colocar esse último aqui. Aí, ó. Eu acho que até aqui já tá bom. Qualquer coisa eu avanço lá pra trás, porque senão aqui, ó, já vai chegar muito próximo da borda. Eu não sei se eu quero pegar essa parte aqui. Eu acho que esse comecinho aqui eu quero deixar água ainda. Pra depois colocar um enfeite, alguma coisa. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ampliar mais pro lado. Colocar, por exemplo, mais uma aqui assim, ó. Ó, coloca outra aqui. Vamos duplicar isso aqui. Ó, aqui não tá deixando eu colocar. Não tá deixando eu colocar por quê? Será que é a máquina? Eu tô muito próxima. Ó, tá falando que tem alguma coisa próxima aqui. Ah, é a alga ali, ó. Não, pera. Então essa máquina aqui faz o seguinte, ó. Vem nela e desmonta ela aqui, ó. Pera aí. Aí, tira ela. Beleza. Tirei ela. Vai, sobe aqui. Agora eu consigo colocar aqui, ó. Aí, ó. Coloca ela. Aí, foi. Beleza. Assim, ó. Eu acho que dá um tamanho perfeito pra mim. Deixa eu colocar essa máquina de volta aqui. Ó, gerador de algas T2. Coloca ela aqui. Deixa eu ver. Coloca ela mais pra cá, assim, ó. No meio. Aí, ó. Coloca ela ali. Beleza. Aqui vai ficar cheio de matinho. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vamos duplicar essa parte aqui. Eu tô com dois ferros só aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu pegar o restante do material lá. Pra gente já fazer aqui rapidão. Aí, já peguei seis. E agora é o seguinte, ó. Enquanto eu faço isso lá, deixa eu dar uma olhada aqui nos materiais que a gente vai precisar. Ó, pra gente fazer o extrator de gás T2, que é essa tecnologia que a gente vai construir lá. Porque aí dá pra gente setar ali e selecionar qual item a gente quer que ele farme. Eu preciso de placa de circuito. Então, eu já vou fazer o seguinte. Pega esse AutoCraft aqui, ó. E coloca pra ele fazer placa de circuito. Acho eu, acredito eu, que eu tenho todos os materiais necessários aqui dentro. Ó, não tenho. Eu acho que é pepita de bioplástico que acabou. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, bioplástico. É isso mesmo. Não tem nada, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui pra fazer pepita de bioplástico. Porque os itens pra pepita eu tenho aqui, ó. Vamos colocar. Deixa eu ver se ele vai fazer. Ó, não fez pepita também. Caramba, o que que tá faltando? Deixa eu ver aqui. Garrafa de água, cogumelo e seguido. Não, isso aqui eu tenho tudo. Pera aí. Será que não tá pegando isso aqui, ó? Não tá no alcance dele? Porque aqui do lado aqui, ó, tem uns cogumelos. Pode ser a água que não tá no alcance dele. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pega essa água daqui. Transera legal pra mim. E coloca aqui, ó. Vamos ver agora se ele vai conseguir fazer lá. Porque esse armário aqui tá próximo. Ah, isso mesmo, ó. Tava fora do alcance. Aí, ó. Pepita bioplástica fazendo. Deixa eu encher aqui de pepita bioplástica. Enquanto isso, vamos lá colocar esses ferros lá. As plataformas de fundação. Esse autocraft agora tá ajudando muito a automatizar as coisas aqui. Sério mesmo. Era muito difícil ter que ficar fazendo as coisas um por um e tal. Cara, esse autocraft é bom demais. Por isso eu quero automatizar toda essa nossa base aqui. Pra quando vier alguma outra atualização, a gente já ter tudo feito aqui. Ó, coloca mais esse aqui. Esse último aqui a gente vai ter que tirar, né? Ó, não precisou. Beleza, não tinha nenhuma água embaixo. Bom, a área aqui tá pronta. Tá feita. Agora é o seguinte. Eu vou tirar, deixa eu ver. Aqui ficou com dois de um lado e três do outro. Eita, não ficou ímpare isso aqui, não? Calma aí. As minhas construções têm que ser ímpares. Porque eu quero uma passagem aqui. Até que dá pra passar por aqui, ó, né? Mas eu quero fazer um negócio bonitinho, um negócio legal. Não, peraí. Faz o seguinte, então. Bebe água aqui. Eu usei todo o ferro, né? Usei. Eu quero fazer mais plataforma aqui, ó. Fazer mais uma figueira aqui pra gente deixar um espaço ímpar aqui, ó. Vai ficar três pra lá e três pra cá. Vamos tirar isso aqui. E aqui vai ser a entrada, ó. A porta dos dois lados do nosso farm. Então eu vou precisar aqui de mais quatro ferros. Deixa eu pegar mais quatro ferros lá. E ele já vai ter feito um monte de pepita também bioplástica, né? Vamos colocar pra ele fazer placa de circuito agora. Ó, já muda aqui esse autocraft. Deixa eu ver. Ó, ele já encheu de pepita. Agora a gente vem aqui e coloca pra ele fazer placa de circuito. Tira uma pepita daqui, ó. Aí, ó. E aí, parou de fazer de novo, hein? Fez duas... Caramba, o que que tá faltando? Deixa eu ver. Será que o meu alumínio acabou? Nossa, faz tempo que eu não mexo nesse alumínio, hein? Nossa, o nosso alumínio já era. Coloca aqui, ó, pra exigir alumínio. Porque eu tenho um farmzinho de alumínio aqui bem singelo, mas eu tenho. Coloca aqui, ó, pra pegar alumínio. Guarda esse silício e eu acho que eu vou ter que dar um pulinho ali no nosso farm de alumínio. Porque eu acho que tá lotado de outras coisas. Porque o nosso farm de alumínio é extremamente antigo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui os ferros que a gente precisa. Ó, eu preciso de quatro. Aqui tem três. Coloca essas fundações aqui e vamos lá no nosso farm de alumínio. Farm de alumínio é esse que eu tenho que renovar ele também, tá? Ele é um dos farms extremamente antigos que eu tenho. E tem apenas duas máquinas lá. Eu tenho que colocar as máquinas novas, ó. A Broca T3. Aí, ó. Coloca aqui, coloca o último. Beleza, deu pra colocar todos tranquilo. Agora sim ficou uma área bem legal, ó. Aí depois eu vou arregaçar lá de pegar silício e vou fechar toda essa área aqui também com gradinha pra ficar bem da hora. Uma coisa que dá pra fazer pra assumir esses matos aqui, ó, é fazer isso aqui, ó. A gente vem, tira fora essa tecnologia. Pega ela e coloca de novo, ó. Aí vai nascer o mato, só que não vai nascer o mato aqui dentro, ó. Deixa eu retirar essa outra aqui também. Aí, beleza. Já limpou aqui, não tem mais mato em lugar nenhum, ó. Agora come o negócio aqui e bora. Vamos correr lá no nosso farm de alumínio. Farm abandonado esse, né? O certo era até colocar uma outra broca lá, já pra deixar pegando material, né? Será que eu coloco uma Broca T3? Deixa eu ver aqui. Ó, a Broca T3 dá pra fazer de boa, né? Vamos colocar uma Broquinha T3 lá, vai. Só pra gente pegar um pouquinho mais de alumínio, porque alumínio a gente não tem nada, né? Eu vi nossos drones indo lá buscar alumínio. Deixa eu ver se pegaram alguma coisa. Nossa, pegaram um monte. Deixa eu ver aqui, ó. Se continuou fazendo aqui a placa do circuito. Ó, fez aqui. Tira essas três placas aqui. Aí, ó. Aí vai continuar fazendo. Mas bora lá. Vou colocar pelo menos uma Broquinha lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Três titânio. Agora, uma haste aqui de ósmeo. Aí, ó. Uma de ósmeo. Uma de irídio e uma de superliga. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Uma de irídio e uma de superliga. Eita, superliga acabou, ó. Vou ter que colocar pra fazer. Pera aí. Coloca aqui, ó, pra fazer uma. Aí, beleza. Já volto pra placa do circuito. Pega essa uma. E bora lá. Vamos lá colocar essa única Broca T3 aqui no nosso alumínio. Mas eu acho que ela já dá super conta aqui, porque a gente precisa e tá ótimo. Ó, esse campo de alumínio aqui, mais pra frente eu vou vir aqui também fazer um farm maior e tudo mais. Por enquanto, isso aqui tá dando pra gente de boa, né? A quantidade de alumínio que a gente precisa pra fazer as coisas. Olha aqui o que a gente tem, ó. A gente só tem essas duas máquinas extremamente antigas. E elas pegam vários outros tipos de material junto, tá vendo? Ela coleta vários outros itens. Só que agora a gente vai colocar aqui, ó, uma Broca T3. E vai colocar pra farmar só alumínio. Agora deixa eu ver onde que eu coloco ela aqui. Ó, dá pra colocar aqui atrás da outra, ó. Vai aqui mesmo, ó. Tem até uma nave caída aqui. Eu construí esse farm aqui justamente por conta disso, porque eu achei bem legal fazer aqui do lado. Vamos colocar aqui, ó, pra pegar alumínio. Coloca aqui, ó, com fornecimento também de alumínio. Beleza, ó. Tudo certo. Agora bora. Vamos voltar pra base e fazer, finalmente, esse farm que é extremamente essencial. Se você não tem um farm de nitrogênio e metano na sua base, faça. Porque, meu, a gente vai usar muita placa de circuito de agora em diante aqui em Plano de Prept, viu? Ó, vamos lá. Vamos pegar os itens necessários aqui pra gente começar a colocar com as máquinas lá no chão. Deixa eu só confirmar aqui. Pra fazer egg, a gente precisa de duas Super Liga, Vara de Irídio e Zeólito. Tá, tá de boaça, cara, pra fazer isso. Não é difícil de fazer, egg. Vamos pegar aqui uma quantidade de Super Liga. Então pega aqui uma quantidade agreatória mesmo. Beleza, agora Vara de Irídio aqui, ó. Deixa eu pegar algumas. E vamos pegar aqui o Zeólito. Acho que Zeólito aqui a gente tem bastante também. Ah, tá lotado o Zeólito. Aí, beleza. Aí, conforme a gente for construindo, a gente vem e busca mais material. Outra coisa que dá pra fazer, gente, que é bem da hora de fazer isso também. Toda vez que você for construir algum farm, você vai e coloca um armazém próximo de onde você vai construir. Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia colocar um armazém bem aqui, ó. Um armazém, um armário. E eu colocava aqui pra exigir justamente os itens que eu preciso pra construir esse farm. E daí eu preciso voltar lá na base pra estar buscando os itens, tá? Isso é bem legal de fazer. Mas aqui, vamos da forma antiga mesmo, porque aqui é rápido. Bora, vamos pegar aqui o Extrator de Gás T2. Eu vou colocar um por cada quadradinho aqui só pra ficar bonitinho. Dá pra colocar mais, tá? Ó, se eu colocar aqui assim, ó. Eu coloco um aqui, outro aqui. Nossa, mas aí fica interessante, hein? Caraca, ficaria enorme. Ficaria otado aqui, ó, dessa máquina corretando gás pra gente. Só que, de verdade, não é necessário, por enquanto, fazer um negócio tão grande. Não significa que eu não vou fazer, né? Mais pra frente, com certeza, eu vou fazer. Como a gente tem pouco material por enquanto, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar só um por quadrado. Ó, eu coloco um aqui. O toque é conseguir colocar aí no centro, ó. Não tá centralizado, meu Deus do céu. Pera aí, porque tem umas risquinhas ali, ó. Eu quero colocar aí no meio. Ó, deixa eu ver se esse foi. Ó, esse aqui tá mais centralizado, só que... Meu Deus, gente, é difícil, hein? Nossa, que isso aqui vai me dar muito toque, cara. Eu ia de longe. Coloca esse aqui, deixa eu ver se eu acertei. Ó, esse ficou bom. Tá vendo aí que tem aquela marquinha ali, ó? Tá quase no meio aqui, ó. Cara, pra quem tem toque e quer fazer os negócios centralizados bonitinhos, é difícil, hein? Esse aqui ficou extremamente torto. Não, pera, só refaz esse, pega o menos, né? Ó, coloca aí bonitinho pra cá. Aí, ó, coloca aqui, deixa eu ver. Ó, ficou melhor, ficou melhor. Ó, ele ficou top, cara. Ficou certinho dos dois lados. Não, mas dei bem zaço nesse. Cara, esse extrator aqui de gás T2, ele é, além de eficiente, ele é muito bonito. Porque, olha só, tem aquela nebulosa aqui dentro, muito louco. Aí, você clica nele aqui e seleciona o que você quer. Desse lado, eu vou colocar pra ele pegar metano, ó. Vamos colocar metano desse lado aqui. Ó, vai colocando já pra ele já ir coletando. Aí, beleza. E agora, vamos lá buscar mais recursos pra gente encher isso aí. Agora, a gente vai construir um monte aqui. Mas, Pala, por que você vai fazer um farm tão grande assim de gás, cara? De metano e de nitrogênio? Eu já, já vou mostrar pra vocês. E vocês vão entender que não tá difícil pra gente ganhar muita grana aqui no jogo. Com um dos itens que mais pagam aqui, ó, de terra tokens. Aí, ó, centraliza aqui, deixa eu ver mais ou menos assim e coloca. Aí, aqui já tá bom, ó. Ó, eu acho que eu tô pegando a manha de colocar esse negócio, hein? Vamos lá, põe mais três aqui. Aí, ó, a primeira figueira aqui tá completa, ó. Tá vendo? Aqui ficou bem espaçado. Nossa, dá pra colocar outro aqui no meio, ó. Gente, dá pra fazer uma figueira aqui insana de bonita. Sério, se você colocar um montão aqui vai ficar bonito pra caramba. Mas, por enquanto, eu vou deixar esses mesmo, né? Porque, assim, a gente não tem muito material. A hora que eu tiver bastante material, vocês vão ver o tanto que eu vou colocar aqui. Igual lá nos nossos farms, né? Vocês viram o tanto de máquina que eu coloquei lá. Eu vou colocar mais ainda, ó. Bom, fiz essa figueira de metano, águiais. Eu não tô colocando aqui pra ele fornecer, né? Eu tenho que colocar aqui, ó, como fornecimento de metano. Ó, coloca como fornecimento em todos. E, ó, aqui já tá coletando, ó. Já tem três metanos. Deixa eu ver aqui, ó. Três também. Tá coletando rápido isso aqui. Aí, cheguei no último, beleza. Querendo ou não, você não precisa fazer um farm gigantesco aqui nesse jogo. Eu gosto de construir coisas gigantescas aqui nesse game. É pra fazer um farm? Faz um farm enorme, que aí não fica sem material nenhum. Como eu vou automatizar aqui pra ser o rei do Terra Token? Eu vou fazer um centro comercial nesse jogo com um monte de foguete aqui saindo, vendendo e tudo mais. Então eu quero fazer um negócio bem grande pra fazer em escala mesmo. Deixa eu ver aqui se já fez mais placas aqui de circuito. Ó, não tá fazendo. Acabou alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Acabou a pepita bioplástica. Deixa eu fazer um tanto de pepita bioplástica aqui e colocar no baú. A gente já arrebenta pra construir tudo. Ó, já fez um tanto aqui. Tira, coloca pra fazer placa. Coloca isso aqui aqui no baú. Eu acho que acabou a água. Coloca essas pepitas aqui e deixa eu ir lá buscar mais água. Ó, aqui já tá fazendo, né? Beleza, tá fazendo a placa aqui. Deixa eu ver aqui a água, como é que tá. Aqui tem mais água, né? Tira daqui e coloca aqui, ó. Beleza, vamos pegar aí Super Liga. Vamos continuar construindo lá. Super Liga aqui e pega mais um tanto. Pega umas placas de circuito aqui. Pega, deixa eu ver. Pega o quatro. E pega mais aqui. Deixa eu ver. Esse eólito. Enche mais esse restante. Aí, ó. Agora desse lado aqui eu vou colocar o nitrogênio. Ainda quero fazer outra figueira aqui, né? Só que isso vai demorar pra caramba. Vou fazer bastante material ali. E depois eu venho aqui e só coloco tudo. Vamos só automatizar essa parte, ó. Aí, coloca um. Vem aqui. Vambora. Dois. Três. Quatro. Aí, beleza. Já coloquei quatro. Tá no centro, deixa eu ver. Ó, tá no centro. Aí, tô ficando bom. Acho que eu já peguei a mãe de deixar isso aqui centralizado. É, vamos colocar agora pra ele pegar aqui, ó. Nitrogênio e fornecer também o nitrogênio. Já coloca isso em todos, porque senão depois eu esqueço. Aí, beleza. Parte do nosso farm de nitrogênio aqui tá pronta, ó. Já tá coletando. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer bastante item lá pra gente vir aqui, ó. E só colocar tudo, bem rápido. Esse jogo também poderia ter alguma tecnologia onde a gente faz as máquinas, né? Por exemplo, a gente vir aqui, ó. Clica, clica aqui e seleciona qual máquina a gente quer construir. Igual a gente faz aqui, ó, com o drone T1. Ia ser muito prático, muito top isso. Aí a gente coloca a máquina no inventário, depois a gente só chega no local e constrói ela. Quem sabe mais pra frente eles não façam isso, né? Bom, vamos ver. Vamos esperar. Eu acho que mais pra frente eles podem fazer isso, hein? Ó, já recebi aqui, ó, 200 terra token. Os foguetes tão indo, gente. Eles tão voando lá, ó. Daqui eu acho que não vai enderizar, tá longe. Ó, tem um foguete que não tá lá. Os foguetes já estão saindo. Ah, mas só saiu um até agora? Ou será que... Não, na verdade ele retornou, né? É quando o foguete retorna que ele traz pra gente os itens, ó lá. Ó o foguete retornando. Aí, ó, um foguete saiu e retornou agora. Na verdade, tem dois foguetes faltando? Ah, não, só saiu ele. Pô, até agora não saiu mais nenhum outro foguete. Caramba, tá devagar esse negócio, hein? Tá muito devagar, gente, tá vendo? Por isso que eu quero automatizar tudo e fazer um negócio grande aqui. Eu quero virar o rei do terra token aqui, ó, super rápido. Ó, já finalizei essa linha aqui e já comecei colocando essa outra. Agora é colocar tudo. Fazer outra linha aqui de metano e outra linha aqui todinha de nitrogênio. Isso aqui vai me dar item o suficiente pra gente fazer muito pulsar de quartzo. Deixa eu colocar tudo aqui, ó, pra coletar o negócio. Aí, beleza. Coloquei o último aqui. Deixa eu dar uma olhadinha naqueles foguetes ali. Deixa eu ver como é que tá, gente. Quero ver como é que tá ali de vara de urânio. Quantos já saíram aqui? Será que só saiu um? Deixa eu ver esse primeiro. Nossa, ainda não encheu, ó. Tá bem devagar, cara. Nossa, tá bem devagar mesmo, ó. Esse aqui tá vazio. Esse aqui foi o que saiu, ó. Ah, não, aliás, foi esse aqui que saiu. Bom, come aqui o negócio, vai ali no rio, bebe uma água e bora voltar a colocar ali o extrator de gás T2. Aí, já fiz um monte de pepita aqui, ó. Coloca pra fazer placa. Fiz uma quantidade de pepita bioplástica aqui que eu acho que já dá pra tudo. Ó, coloca tudo aqui. E aqui ficou um lugar da hora pra tá construindo isso. Eu ia fazer em outro lugar. Eu ia colocar esses extratores de gás lá naquela caverna que é toda cor de rosa. Só que aí eu pensei, pensei e falei, não, aqui eu acho que vai ficar legal, cara. Perto da base e tal. O negócio é colorido, falei, não, vou fazer aqui que eu acho que vai ficar legal. Ó, essa parte aqui onde é a entrada, eu acho que eu não vou colocar nada aqui, não. Pra meio que ficar uma entradinha aqui, né? Senão vai ficar o negócio na cara aqui, ó, bem na entrada, assim, ó. Eu vou pular esse aqui e vou colocar aqui, ó. Aí, coloco o último aqui. Beleza, ó, coloquei todos e, ó, eu deixo essa parte aqui pra fazer uma entrada. A gente vem aqui e passa aqui e tal e tem acesso a cada um deles, ó. Eu acho que assim tá bom, porque depois eu vou vir e vou colocar no meio, assim, ó. O da hora também é fazer intercalando, né? De vez fazer assim, ó, um atrás do outro. Eu coloco um aqui, outro aqui, assim, ó. Aí a gente vai fazendo intercalado, que aí fica com a área bem preenchida. Mas, por enquanto, eu só vou fazer duas figueiras mesmo. Enquanto faz os itens lá, deixa eu colocar aqui, ó, pra ele coletar já. Aí, coloquei o último. Bora lá coletar os itens pra gente fazer a última figueira aqui do metano. Ó, deixa eu pegar a placa de circuito aqui. A gente precisa de seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza, tira aqui de fazer isso. Pode fazer pepita bioplástica, sei lá. Depois eu volto aqui pra colocar pra fazer placa, porque a gente vai usar muita placa de circuito ainda, hein? Aí, vamos pegar seis varas de irídio aqui. E a gente completa o restante aqui com superliga, vai faltar a superliga. Depois a gente volta aqui e pega ela. Aí, bora colocar mais seis máquinas aqui. Olha como fica de noite isso aqui, cara. Ó, sem a lanterna. Fica da hora pra caramba. Olha como a base fica enfeitada. Você acha que eu ia fazer isso aqui em outro lugar? Nem a pau, tem que ser aqui mesmo. Ó, bora colocar os outros aqui. Colocar mais uma linha. Aí, ó, faltou só pra última. Faltou só a superliga. Vamos pegar a superliga lá pra construir a última aqui. Ó, pega a superliga aqui e dá o meteoro, né? Já vai vir mais uma chuva. Ué, só chuva de meteoro aqui. Não tem meteoro, não? Olha lá. É só névoa mesmo. Bora colocar a última aqui, ó. Aí, ó. Última máquina colocada. Agora a gente vem aqui e passa tudo pra pegar metano. Aí, última máquina aqui, ó. Programada. E tá aí o nosso farm de nitrogênio e metano. Gases esses essenciais, gente. Pra essa etapa do jogo. Ou até antes ainda, né? Se você pretende fazer uma automatização completa aqui, ó. Em Planet Craft, você precisa desses farms. E, ó. Por que que eu tô falando isso? Além de você usar esses materiais pra várias tecnologias, a gente vai usar muito ali, ó. Do metano pra fazer o pulsar de quartzo. Se liga só. O pulsar de quartzo, ele não é tão difícil de fazer. Você precisa aqui ter um farm de ósmeo, um de zeólito, um de irídio e um de urânio. E mais ali, ó. O cartucho de metano. Tendo esses itens, basta você colocar um auto-craft em qualquer local aqui da sua base. E colocar ele pra fazer aqui, ó. O pulsar de quartzo, que vale 25 Terra Tokens. Dos itens que a gente tem pra vender, eu acho que o pulsar de quartzo é o mais fácil. Porque só precisa de minerais aí e o metano. E a maioria dos outros itens aqui, ó, como tecido e tal, valem todos de 8 a 6 Terra Tokens. Também outro item que vale a pena fazer, que mais pra frente eu também pretendo fazer, é aqui, ó, a placa de circuito. Só que a placa de circuito eu acho um pouquinho mais complexa de fazer. A placa de circuito ali, ó, ela também vale 25 Terra Tokens, porém ela precisa ali, ó, de pepita bioplástica. E essa pepita bioplástica precisa de vários outros itens pra fazer ela. Então eu acho melhor deixar as placas de circuito pra gente craftar, só pra fazer realmente as tecnologias. E o pulsar de quartzo, que é muito mais fácil. Só precisa aqui dos minerais iniciais, a gente pega ele e faz muito mais rápido. O caso você não queira se aventurar aí fazendo, né, ó, o pulsar de quartzo, o placa de circuito, faz que nem eu ia fazer antes. Faz aqui, ó, só a vara de urânio, que só ela vague 8 Terra Tokens. Das hastes e varas que a gente tem aqui pra fazer de mineral, essa vara de urânio é a que mais vaga. É equivalente aí ao tecido e você só precisa pegar lá o urânio, transformar em vara e vender e já era. Mas como eu quero virar aqui, ó, o rei dos Terra Tokens, eu vou tá utilizando mesmo o pulsar de quartzo, que eu quero fazer muita, mas muita grana mesmo nesse jogo pra gente virar o rei dos Terra Tokens e tudo, tudo que eles vierem a trazer nesse jogo, a gente vai lá e só compra e já era. Agora aqui uma coisa que eu quero muito comprar, e lá vai mais um foguete, ó. Bora, mais dinheiro que vem pra gente. Uma coisa que eu quero comprar muito, por isso que eu já adiantei aqui, tô fazendo esses foguetes partirem, é essa máquina aqui, ó, que até então eu achava que isso aqui era tipo um AutoCraft T2, mas não é. O pessoal que já comprou falou pra mim que isso aqui é um armazenamento, e ele custa ali, ó, 5 mil Terra Tokens. E o diferencial desse armazenamento é que ele é muito grande. E como eu vou construir aqui, ó, depois nos próximos episódios, um centro comercial de AutoCraft que vai fazer muito Terra Token aqui por hora, eu preciso muito desse armazenamento. Só que por enquanto eu tenho aqui, ó, tô chegando ali em 3 mil Terra Tokens. Então eu já tô utilizando aquelas varas de urânio que eu tô fazendo, já pra sair vendendo aqui. E agora que eu fiz aquele nosso farm ali de metano, eu vou começar a colocar os pulsar de quartos também pra fabricar lá dentro e já começar a vender. Bom, gente, mas é isso. Esse foi aqui o nosso farm de metano e de nitrogênio que eu tinha pra fazer hoje, que faz parte dessa saga de automatização completa aqui em PlanetCraft que a gente tá fazendo. Lembrando que ainda vou aumentar isso aqui, tá, gente? Eu vou colocar outras máquinas aqui, eu vou coletar material, deixar fazendo lá, depois eu vou vir aqui e vou colocando várias outras máquinas. E o porquê disso é porque eu sou exagerado mesmo e eu gosto de construir coisas enormes e grandes, e é isso aí. Bom, vou ficando por aqui. Se você tá chegando agora no canal, não é inscrito, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito aqui, não esquece, deixa o seu like. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Ô, top o negócio aqui, velho. Tchau.